Agora, eu conversei com algumas pessoas e ontem surgiu a informação, né, o Neto gosta de polemizar também pra cacete, né, o Neto falou que o Gabriel, o Corinthians, vai procurar o jogador, que o jogador pode estar de saída do Flamengo no fim do ano, no início do ano que vem. Eu conversei com o Ivan Andrade, ex-Sport TV, vocês estavam até aqui vendo aqui, a gente tá até combinando de, de repente, fazer uma live pra falar sobre o assunto. Ele não tem essa informação de nenhum movimento oficial do clube pelo Gabriel Barbosa, né, aliás, o Gabriel que foi tema ontem também de alguns podcasts espalhados pelo esse mundão afora, lá no Charla Podcast, né, o Marcelo falou dele, o Carlos Alberto falou dele, né, inclusive o Marcelo falou dessa situação lá da tatuagem, que ele levantou o short mostrando cinco champions, que na época o Gabigol podia zoar ele, que esfregou o pé, só que agora não pode zoar mais, porque não é mais campeão da Copa do Brasil e ele levanta a 200 também tem. Agora a gente pode se defender um pouquinho, só um pouquinho, Marcelo. É, é, profissionalmente eu acho que nem cabe, né, mas aí a gente tá falando de Flamengo e o Flamengo é muito maior. Maracanã, a torcida do Flamengo cantava campeão e a torcida do Flamengo trique, né, não cabe nessa discussão. Mas é o seguinte, o Gabriel, segundo o Neto, e algumas pessoas, o Carlos Sereto também, o Sereto gosta também, né, o Corinthians estaria disposto a contratar o Gabriel. Só que é o seguinte, né, Castanha, pro Gabriel e pro Corinthians ele teria que pelo menos abrir mão de metade do salário. E aí ele não quer abrir mão de metade do salário pra renovar o Flamengo? Vai pro Corinthians pra abrir metade do salário, irmão? Lembrando que ele ganha 1,6 milhão de reais por mês e no Corinthians ele receberia em torno de 1 milhão, 800 mil reais, né, e isso, segundo o Neto, a diretoria do Corinthians tem um projeto pra contratar o Gabigol. teve aquela imagem também, ele falando lá com o Mano, mas ele também falou com a tia Leila, né, enfim. O Gabriel pode estar de saída do Flamengo, segundo a imprensa paulista. E aí, Castanha e Pitch? Não acredito, não. Acredito nessa situação, não. Mas, assim, interesse, cara, todo mundo pode ter, alguns times aqui do Brasil, né, pode ter, se amanhã ele sai do Flamengo, tá livre no mercado, com certeza algum clube vai pegar, não tenha dúvida. Agora, chegar no Flamengo, fazer uma proposta pro Flamengo, pra poder tirar e comprar o Gabriel, juro, sinceramente, eu não acredito. Difícil. Lembrando que o Gabriel tem contrato... Brasileiro, time brasileiro? É. Lembrando que o Gabriel tem contrato com o Flamengo até dezembro de 24, meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, e aí, se for de comum acordo de todas as partes, quem tá contratando, quem tem o vínculo e do próprio atleta, pode ser feita uma rescisão amigável, como foi feito com o Poçante Vitinho, como foi feito com o Isla... Não, cara, o Corinthians, Júlio, ele tem a menor condição de contratar o... O pessoal tem que pagar a barmita primeiro. O Gabriel Barbosa, não, eles tem que pagar o Fausto Vera primeiro, que eles tão devendo, o Argentino Júnior, eles estavam monitorando o lateral esquerdo, Santiago Montiel, irmão do Gonzalo Montiel, e aí o presidente do Argentino Júnior, esqueci o nome dele, falou, primeiro eles tem que pagar o Fausto Vera, depois, eu não vou fazer negócio com esse time não, falou, opa, não pagou o Fausto Vera pra contratar o Gabriel Barbosa. E foi muito bem, tem que pagar, porque o Gabriel, se for pra sair do Flamengo, ele tem vínculo, ele sai gratuitamente no final de 2024, mas ele pode assinar um documento no meio do ano, isso é regra, isso é lei, tá na lei do esporte, do futebol, na lei Pelé, né, que protege o jogador em relação a isso, mas se qualquer outro clube do futebol mundial quiser tirar o Gabigol de janeiro do Flamengo, tem que pagar uma compensação financeira, a gente ainda não sabe o valor exato de multa contratual, até porque falta pouco pra acabar o contrato dele em relação ao pré-contrato, então a multa deve ser baixíssima, seria muito mais um valor simbólico. Porém, o salário dele é altíssimo, Castanha, e além disso, todavia, entretanto, o Gabriel, o Gabriel, como tem esse salário altíssimo, eu sinceramente não sei se um clube estaria disposto a pagar algumas cifras por ele, esse salário, né, ele inibe outros clubes de oferecer... Apesar que o Kunis pagava pro Luan, né? É, o Luan 2.0, ele tá com saudade, né? Não, o Luan ganhava 800 mil, né, uma milha. 850 mil. 850 mil. O Gabriel no Fabião ganha 1,600 e vai querer ganhar 2 mil. Mas sabe o que me assusta, senhores? Olha o chat, olha você que tá aí no chat. Cara, tem pessoas que falam... O que me assusta é que não há um comentário positivo. Pô, não vai não, fica aqui, renova. As mensagens são, pode ir, vai tarde. Ih, agora que vai ser o Luan 2.0 mesmo. O Kunis já tinha o Luan, agora vai ter o Luan 2.0. Isso é assustador, né, Castanha? Esse é o momento. Aí volta aquilo que a gente tava falando quando chamaram a gente de... Que é gerador, criador de crise. Causador de crise. O problema é esse, cara. O momento do Gabriel. O momento que já tá passando praticamente o ano inteiro. Não é o momento agora, um recorte dos últimos jogos. Cara, tem um dado muito importante aqui. Até... Eu não sei onde eu vi esses dados aí. O Gabriel não dá um chute pro gol. Ah, foi... Há 10 jogos. É, 10 de junho. Há 10 jogos que ele não quer. Há 10 jogos... Que ele não dá um chute. 10 de junho, não. Isso é o gol dele. 10 de setembro. Foi contra o Atlético Paranaense. Foi contra o Atlético Paranaense. E foi expulso. E foi expulso. 10 jogos, 10 jogos que ele não dá um chute ao gol. Caralho. Caralho, que isso, cara. Aí vai falar assim, ah, mas a bola não chega não. Tá chegando pro Pedro. O Pedro não tá fazendo gol. É verdade. Não, e tu viu... E tu viu qual seria... 10 jogos. E é muita coisa. Sem dar um chute no gol, cara. E tu viu qual seria a matemática? É... Ele tem mais cartão amarelo que gol. Dois meses. Dois meses também. 10 jogos, dois meses. Ele tem mais amarelo que gol. Sim. E tem mais vermelho que assistência. E tu viu a matemática do Corinthians? É uma coisa absurda esses números, cara. E o Yuri Alberto muito criticado. O pessoal botou aqui. Hoje o Yuri Alberto, ele é mais... É importante ao Corinthians do que se o Gabi Gomes chegar lá. Aí é que tá. Porque vocês não assistem o jogo do Corinthians, gente. O Yuri Alberto é ruim. O Yuri Alberto... Porra, você tá ficando maluco. Você vai passar raiva com ele também, pô. Pode ser que ele chegue e jogue baixando. É profissional, né? Porque eu gosto... Eu gosto do jogador. Mas no Coice não tá jogando nada. Tá jogando nada. Nada. O Roger Guedes saiu. O Roger Guedes saiu. Ele fez aqui um bom jogo contra o Fluminense. Ele era pra ser o protagonista e não consegue. O Atlético do Corinthians é muito ruim, óbvio. Mas o Romero que tem decidido aí, cara. O Romero seis jogos, três gols. O Romero a gente conhece. Agora, eu não sei se o Yuri Alberto seria esse jogadorasso pra subir. Não, o pessoal tá falando que o Yuri Alberto... O Robert Renan, um Ivan, um... Exatamente. E o Robert Renan é melhor que o Yuri Alberto. Tem mais um aí. Mais um dinheiro. É o Pedro. É o Pedro que ainda tá lá. É, mas o pessoal tá falando aqui que a questão é essa. Que o Yuri Alberto com a fase ruim... Ele fez essa coisa. O pessoal tá falando que é exatamente isso. Que o Yuri Alberto com a fase ruim é melhor que o Gabriel. Hoje. Pelo menos ele consegue correr. Sim. Pô, Pitty, você treinando na praia, ela tá melhor que ele. Não tava não, mano. Hoje eu entendo o Gabriel. É muito quente aqui no Rio de Janeiro. Pô, é foda. Pô, mas cara, dez jogos sem dar um gol, um chute no gol, que isso, cara. Você não acredita, então, nessa possibilidade do Gabriel ir pro Corinthians? Não, não acredito. Pra mim é zero também. Até porque parece que envolveria o Yuri Alberto na negociação. É, essa informação do Neto ainda tá muito fictício. Eu vi o Neto falando que tinha que vender o Irober. É, tá muito fictício isso aí. Pra contratar o Gabriel. Olha o chat aqui. Você que tá no chat, ó. Deixa seu like aí e se inscreva. Vamos subir esse like. Muita gente falando, Júlio, pô, essa proposta do Corinthians seria um sonho. Ah, pode ir. Pra você ver, cara, como a idolatria do Gabriel tá manchada. E, principalmente, né, como hoje, o torcedor do Flamengo não tem medo de perder o Gabriel. Não, não tem. Não tem medo. Não tem medo. Não tem mesmo, não. Tá aqui, ó. Não tem medo. O Yuri Alberto, pelo menos, corre, Pitio. Mas aí... É, sim. E corre bastante. Último jogo do Corinthians, qual foi? Que tava com o jogador mesmo? Grêmio. Foi contra o Grêmio. Cai e recebe a bola sozinho. Chegou a ver esse lance? Não vi. Não vi, não. O Yuri Alberto, eu não lembro agora quem lança pra ele. Ele sozinho, moleque, ele sozinho, ele foi chutar, ele mandou a bola aqui no estúdio. Mas esse puto contra o Flamengo, ele gosta de fazer gol, né? Puts, Guido. Contra o Flamengo, ele sempre vai bem, cara. O atacante faz um negócio. O Cavani, enquanto na final, tava cara a cara, gol. Ele chutou pra trás a bola. Foi, verdade. Gol pra lá. Gol pra outro lado. Ele rolou a bola pra trás. É. Porra. Inacreditável isso. Inacreditável. É isso. Então, sobre o Gabigol, você deu sua opinião aí. Coloque no chat, ó. Vamos fazer o seguinte. S pra sim e N pra não. Pode falar. Uma troca que seria boa. Marcos e Leonardo. Pelo Lio. Santos ficar feliz e a gente também. Será que o Santos ficar feliz? Volta Gabriel pra Vila. O Santos saiu de lá. O Gabriel saiu de lá xingando todo mundo. Olha aqui o jogo que o Flamengo vence. O Santos, aliás, estreia e gol de Andrés Pereira. O Flamengo vence o Santos na Vila por 4-1. Três gols do Gabriel. Ele xinga todo mundo da diretoria do Santos. O Santos tá aturando... O torcedor do Santos, já com a certa idade, tá aturando o Júlio Furck. Porra, quem mais? O Rincon. O bom jogador. É, tudo bem. Marcador. Tudo bem, né? É aquele nota 6-7. É amigo. Tá aturando... É amigo. É. Tá aturando... Tá aturando o Messias. O Joaquim vai ser negociado. Vai ser negociado. Vai ser negociado. É, sacada. Ô, Joaquim! Tu tem que me dar 10% aí da comissão, safada. Pior tu não sabe, pior tu não sabe. Vai pro craje rodar. Se o Jorge Nicola... Ai, cara... Se o Jorge Nicola... Se ele falou... Se ele falou... Se o homem do mercado, a bola... Eu acredito. Falou que o Flamengo tem interesse no Joaquim. Não, não tem. Mentira, cara. Calma aí, porra. Tô falando do Jorge Nicola. Mas, pô, Nicola... O Bola VIP confirmou? Eu só acredito que o Bola VIP confirmou. Não, a gente vai estar no mercado da bola, pô, eu gosto do Nicola pra caramba. Nicola é gente boa, amigo. Aí, pô, e ele tem bons contatos, cara. Ele tem... Porra, qual é a sua porra de empresário, ele? Só que, porra... Só que vai acabar sacaneando, então, pô. É... Eu só mando uma furada pra ele, pô. Esse cara é sacaneando, então, pô. Ele agora, recentemente, porra, abraço, Nicola. Não, agora ele tá fora. Pô, ele meteu... Bruno Henrique é do Palmeiras. Não. Aí depois tem outro vídeo. Bruno Henrique fica no Flamengo. Não, aí ele faz na cara de pau ali. No programa de hoje, no vídeo de hoje, falamos que o Bruno Henrique está acertado com o Flamengo. Aí, no dia seguinte... Não, no dia anterior ali. No programa de hoje, eu venho trazer a informação pra você que o Bruno Henrique é o novo jogador do Palmeiras. Ele é foda, né? Ele fala assim mesmo. Eu guardo ele, gente boa, mas, porra, tá... Tá em uma fase ruim, tá em uma fase ruim. Vai errar nunca. Vai errar nunca. Vai errar nunca. Não, e ele é gente boa. Cara, ele tem contato pra caramba. Eu lembro você aqui, Jorge Paulo. Exatamente. E eu vou te falar, eu vou te falar. Ele tem um porra de contato. Ele me deu contato do Pitombiera, me deu contato de uma porra de gente. Então, os caras tão trolando ele, cara. É isso que eu tô falando. Ah, os caras tão usando ele pra valorizar o jogador. Ó, o Joaquim aí. O Flamengo tem interesse. Já dobra o valor. Já dobra o valor. Como o Flamengo faz... Aí amanhã, a ponte preta que ela... Pô, os coisas sacanagem. Mas, porra, tu fala o São Paulo, por exemplo. Não, é. Quer contratar, eu falo, ó, não, pô, esse valor não dá, porque o Flamengo tá interessado também. É, pô. Então ele vai pro Flamengo. Tem que aumentar. É, meu irmão. É igual o Flamengo faz quando quer vender algum garoto que o John Texto quer. Não, o John Texto quer. Fulano quer pagar 15 milhões. O Texto, eu pago 15 milhões e 1 reais. Não, e ele quer levar o Wesley ano que vem pro Crystal Palace. E o Vitor Hugo. Vitor Hugo, é.